Oh, ai, 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 oh Mas tem nada, sabe a minha vez que eu quero passar Pois o Samba está animado e o que eu quero é Samba Esse Samba é misto de maracadu Ele é um Samba de prata da palhação Estado de prazer Mas tem nada, um Samba como esse Se as caixas você não vai querer Que eu chegue no fim Ah, oh, 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 oh Ai, ai, oh Oba, oba, oba Oh, 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 oh Ai, ai, oh Oba, oba Chirruxo, Chirruxo Deixe que diga, que pense, que falem Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, nem você também Não faça o badeiro pra ser gostoso com alguém Deixe que diga, que pense, que falem Deixe isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não tô fazendo nada, nem você também Não faça o badeiro pra ser gostoso com alguém Oh, 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 oh Ai, ai, oh Oba, oba, oba Ai, 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 oh Ai, ai, oh Ai, ai, oh Oba, oba, oba Oh, oh, oh Ai, ai, oh Oba, oba Oba Oh, oh, oh Ai, ai, oh Oba, oba O que é que tem? A ver A ver O que é que tem? O que é que tem? O que é que é que tem? Eu não tô fazendo nada. O que é que tá? só do que ser infeliz, sei que vou encontrar Tiretri. Da lua, saber tudo tem ou não sei. Tô legal e quero mais é viver, antes só do que ser infeliz, sei que vou encontrar Tiretri. 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 A lua A lua A lua A lua A lua Legenda por Sônia Ruberti